Olá, nesta segunda-feira, dia 15 de abril, a atuação do sistema de alta pressão deixou o tempo estável aqui no município do Rio. Ao longo do dia, a nebulosidade esteve variável, com o predomínio de céu parcialmente nublado. Não houve registro de chuva e a temperatura máxima registrada foi de 34,5 na estação Irajá. No período da noite desta segunda-feira, a previsão é ainda de tempo estável, com o predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva. Para terça, permanece mesmo na condição do dia de hoje, com o predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do POR e baixe o aplicativo POR.RI.